Essa produção é baseada na obra Falange Gaúcha, o presídio central e a história do crime organizado no RS, do jornalista Renato Dornelis. Ela retrata a realidade de quem vive no presídio, além de mostrar o funcionamento das facções criminosas. E quem veio para a universidade representando os autores do documentário foi a Tatiana Sager, produtora executiva, diretora e roteirista deste longo. Para mim, as maiores dificuldades foi convencer a própria direção do presídio de que tinha que ser feito um trabalho lá dentro, de que a gente tinha que conhecer o fundo da cadeia, porque o que eles mostram para a maioria dos jornalistas, ou para a gente, assim, nesse primeiro momento, é como se mostra, como eles dizem, o próprio promotor Gilmar Bartolotto comenta, é o presídio de universitário, aquele presídio que tu vê só a fachada dele, mas tu não consegue entender o processo e como acontecem todas as coisas lá dentro. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado e é um sistema caro para a sociedade.